Bom, hoje nós vamos falar, continuar, fechar a parte de estatística. Por que eu estou insistindo em estatística? Pelo seguinte, é um assunto que com certeza vai aparecer no nosso vestibular. Como eu já comentei aqui nas aulas passadas, esse assunto entrou esse ano no programa, então é bem provável que tenha questões de estatística. No Enem ele já cobrou, já apareceu mediana, moda, desvio padrão. E hoje é justamente o que nós vamos falar. Vamos falar das medidas de variância. O que são as medidas de variância? Jonathan, por favor, coloca na telinha. Muito obrigado. As medidas de dispersão são medidas estatísticas que descrevem o comportamento de um grupo de valores em torno das medidas de tendência central. Quem são as medidas de tendência central? São as médias. Média, moda, mediana. Então, essas outras medidas que são chamadas medidas de dispersão, elas servem para quê? Aqui eu já coloquei um exemplo. Elas servem para... Elas dizem, como eu coloquei, descrevem o comportamento de um grupo de valores em torno da média. No exemplo você vai entender melhor. Foram coletadas em vários momentos do dia a temperatura em grau Celsius de uma certa cidade durante dois dias e um certo mês. Os resultados foram os seguintes. No primeiro dia, como vocês estão vendo aí na telinha, quais foram as temperaturas coletadas? 7, 8, 9, 9, 10 e 11. No segundo dia, 6, 7, 8, 10, 11 e 12. Então, esses foram os dados coletados. Eu percebo aqui que eu tenho 3, 6 dados coletados. Então, 6 temperaturas. Bom, note o quê? Se calcularmos a temperatura média de cada um dos dois dias, encontraremos 9 graus Celsius. Podemos, então, perguntar em qual desses dias a temperatura foi mais estável? Ou seja, em qual desses dias a variação de temperatura foi menor? Então, fique atento a essas palavras. Temperatura ou... Foi estável. Estável quer dizer o quê? Variou pouco. Não houve tanta variação. Recorrer à média não responde a essa questão, já que nos dias a temperatura média foi a mesma. Nos dois dias, a média, se você calcular, ela vai dar 9 graus Celsius. Precisamos, então, de outras medidas que permitem descrever o comportamento do grupo de valores em torno da média. Para isso, as medidas utilizadas serão o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Comigo aqui na telinha, por favor. Como eu coloquei aí nesse resumozinho para introduzir o assunto, para que serve o desvio médio, a variância e o desvio padrão? Eles servem para estudar o comportamento dos dados coletados em torno da média. Como eu citei nesse exemplo, nos dois dias, a temperatura média foi 9 graus Celsius. Aí eu quero saber qual dos dias a temperatura foi mais estável, qual dos dias a temperatura variou menos. Quem vai me fornecer essa informação, através de cálculos matemáticos, vai ser justamente o desvio médio, a variância, o desvio padrão. Essas três medidas de dispersão, elas servem para quê? Para informar se, numa coleta de dados, numa distribuição de frequências, houve uma variação maior ou uma variação menor. Se aquela amostra é uma amostra instável ou se é uma amostra estável. Estável é porque não variou muito. instável é porque houve uma certa variação. Tranquilo? O primeiro dos conceitos é o chamado desvio médio. Os três elementos, tanto o desvio médio como o desvio padrão e a variância, a variância e o desvio padrão, eles servem para identificar a mesma coisa, se houve uma maior ou uma menor variação de dados coletados. No nosso exemplo, no caso, se refere a essas temperaturas. Então, o desvio médio, ele é calculado como? A gente vai usar o mesmo exemplo. Primeiro eu coloquei assim a teoria, para depois a gente passar para o exemplo. Pode botar na telinha, por favor, Jonathan. O desvio médio, ele é a média aritmética dos valores absolutos dos desvios. Esse desvio que eu coloquei aí, esse chamado simplesmente desvio, que eu até coloquei de negrito aqui embaixo, ele é obtido como? Ele é a diferença entre cada valor coletado, entre cada valor observado e a média desses valores. Vamos para o nosso exemplo. Coloquei aí a formulazinha para você. O desvio médio, ele é dado por quem? Pelo somatório, a soma dos módulos de quem? Da subtração, a diferença entre cada valor coletado e a média dos dados coletados. Tudo isso dividido pela quantidade de dados coletados. Vamos passar para o nosso exemplo, que a gente vai ver. Considerando as temperaturas observadas no exemplo anterior, vamos construir as seguintes tabelas. Está aí. Essa tabela informa o quê? No primeiro dia, a média foi 9 graus. Aliás, nos dois dias foi 9 graus. Mas está aqui. A média do primeiro dia é 9. Os dados coletados. Eu coloquei nessa primeira coluna. Quem foram os dados coletados? São as temperaturas. 7, 8, 9, 9, 10 e 11. São os dados coletados. A diferença entre cada dado coletado e a média. Então, 7, a média é 9. Está aqui. 7 menos 9, eu tenho menos 2. 8 menos 9, aqui eu tenho menos 1. Então, nessa segunda coluna, nós temos o quê? Exatamente a diferença entre cada valor observado e a média, que é 9. Então, 7 menos 9, menos 2. Na terceira coluna, o que é que eu tenho? O módulo dessa diferença. Então, o módulo da segunda coluna, dos resultados obtidos na segunda coluna. Então, eu tenho aqui que o primeiro termo é menos 2. O módulo de menos 2, evidentemente, que é 2. E assim sucessivamente. Em seguida, nós somamos todos esses módulos e obtemos que o somatório vale quanto? 6. É o somatório de quem? Dos módulos de cada diferença entre o dado coletado e a média dos dados. A mesma coisa nós fizemos para o segundo dia. Ok? A mesma coisa nós fizemos para o segundo dia. A média, 9. Cada dado coletado, menos a média, 6. Menos 9, deu menos 3. O módulo dele vale 3. Em seguida, eu somei todos os módulos e obtive o quê? Somatória dos módulos igual a 12. Vamos agora aqui. Então, o desvio médio. Desvio médio, eu chamei aqui DM1, desvio médio do primeiro dia. O somatório dos módulos, que deu igual a 6, sobre a quantidade de dados coletados, que foram 6. Lembra que eu disse no início, 6 temperaturas foram coletadas. Então, o desvio médio no primeiro dia deu igual a 1. O desvio médio do segundo dia, lembre que o somatório deu 12, sobre 2, sobre 6, igual a 2. Qual é a conclusão que nós chegamos? Aí é que é o X da questão, como se diz. É isso que o aluno tem que entender. Portanto, houve maior dispersão ou variabilidade de temperatura. Houve maior dispersão. Houve maior variabilidade. A temperatura variou mais. A temperatura foi mais dispersa. Em que dia? No segundo dia. Por quê? Nós calculamos o desvio médio e obtemos 2 graus Celsius. Ou seja, a temperatura foi mais estável. O que é uma temperatura estável? teve menor variação. Não variou muito. A temperatura foi mais estável no primeiro dia. Cuidado para não confundir, que são duas palavras parecidas. Instável varia muito. Estável varia pouco. Então, no segundo dia, houve maior variabilidade. Preste atenção nessas palavras, porque são palavras-chave. São elas que vão constar nas perguntas. Qual foi a amostra que teve maior variabilidade? Qual foi a amostra mais estável? Qual foi a amostra mais instável? Então, você tem que estar atento ao significado de cada uma dessas palavras. Então, no nosso exemplo, a temperatura variou mais no segundo dia, portanto, ela foi mais estável no primeiro dia. Ok? A variância, pode deixar aí na telinha mesmo. A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Certo? Então, olha, comigo aqui na telinha. Bom, a variância, ela também vai servir para calcular o quê? Também vai servir para calcular se uma temperatura foi mais instável ou foi menos instável. Certo? Ela, tanto o desvio médio, quanto a variância e o desvio padrão, esses três elementos, eles servem para quê? Para se calcular o quanto variou ou não uma coleta de dados. Ok? O desvio padrão, ele é justamente a raiz quadrada da variância. E esses dois números, eles fornecem essas mesmas informações. A gente vai ver no exemplo aqui, pode botar na telinha aí, Jonathan, por favor. Isso. O mesmo quadro, basicamente o mesmo quadro de temperaturas. No primeiro dia, as amostras coletadas, 7, 8, 9, 9, 10 e 11. Os desvios, lembre-se, o que é o desvio vestibulando? É a subtração, é a diferença entre o dado coletado e a média. 7 menos 9 deu menos 2. Diferente do que nós calculamos recentemente, do desvio médio, quando nós pegamos a segunda coluna e calculamos o seu módulo na terceira coluna, aqui o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a segunda coluna e elevar ao quadrado. Por quê? Porque para se calcular a variância, a variância é o quê? É o módulo, o módulo de, não, desculpe, o somatório, somatório de quem? Dos quadrados dos desvios. Ok? Então, calculamos os desvios, lembre-se que para calcular um desvio, você subtrai cada dado coletado pela média dos dados. A propósito, para eu calcular a média aqui, o que é que eu tenho que fazer? Basta eu somar cada temperatura, 7 mais 8, mais 9, mais 9, mais 10, mais 11. Somar e dividir pela quantidade, ou seja, uma média aritmética simples. Bom, calculando esse somatório, eu obtenho o resultado 10. Para o segundo dia, mesmo procedimento, e o somatório dos quadrados, aqui no segundo dia, vai dar 28. Qual é a conclusão que nós vamos chegar? Está aqui, as duas conclusões. Variância do primeiro dia, esse somatório, dividido pela quantidade de termos, ou seja, 10 sobre 6, aproximadamente 1,67. Desvio padrão, raiz quadrada da variância, raiz quadrada de 1,67, aproximadamente 1,29. No segundo dia, a variância obtida foi 4,67, e o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, 2,16. Qual é a conclusão que nós chegamos? Claro, obviamente, a mesma conclusão que nós chegamos quando calculamos o desvio médio. Não podia ser outra conclusão. Com isso, podemos concluir que a maior dispersão ocorreu no segundo dia. Ou seja, o segundo dia foi o dia que apresentou as temperaturas menos homogêneas. portanto, isso caracteriza o quê? Caracteriza um grupo menos regular. Ok? Comigo aqui na telinha. Bom, nesse nosso exemplo que nós fizemos, eu estou dando uma olhada aqui na questão, ok, vamos fazer ela aqui. Nesse nosso exemplo que nós fizemos, eu tenho uma observação. Calculamos a variância, deixa eu até olhar aqui quanto foi que deu. Calculamos a variância e deu 1,67. Depois, o desvio padrão foi a raiz quadrada de 1,67. Aí, o vestibulando vai ficar com esse negócio aqui na cabeça. Caramba, como é que eu vou calcular lá no dia do vestibular a raiz quadrada de 1,67? Vai dar um trabalho danado. Não se preocupe, eu tenho certeza, sempre a banca de matemática tem um ótimo bom senso. ela não vai colocar para você calcular uma raiz quadrada de um número decimal. O que interessa para a nossa banca de matemática é o que? Avaliar se você, se você, vestibulando, se você aprendeu essa teoria, se você sabe esse assunto. Então, ele não vai colocar para que você calcule uma raiz quadrada de um número decimal, que você perca tempo efetuando um cálculo desse. Com certeza, ele deve usar números inteiros ou números que sejam de fácil cálculo, um cálculo mais rápido. A intenção, já faz alguns anos, que nós observamos isso nas provas de matemática. Ele está cobrando o quê? A teoria matemática. Se você aprendeu aquele conteúdo, se você sabe calcular uma variância, um desvio padrão, um desvio médio, e para isso, ele não vai colocar uma tabela muito grande, ele não vai colocar valores decimais, está certo? Então, com certeza, ele vai usar o quê? Valores inteiros. Eu peguei um exemplo aqui da Fundação Getúlio Vargas, lá de São Paulo, que mostra bem isso aí, isso que eu acabei de falar. Ele pediu para calcular o desvio padrão, e ele não usou uma tabela muito grande, ele usou elementos que são fáceis de serem calculados. Então, o vestibulando não ia ter nenhuma dificuldade, não ia passar, digamos assim, meia hora efetuando o cálculo de número decimal numa única questão. Essa não é a intenção do nosso vestibular. Então, vamos colocar essa questão na telinha, Jonathan, por favor? Vamos lá.